Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela rede Boas Novas Televisão. Você assiste ao Cabeça e a Boas Novas na sua televisão e pela internet em www.boasnovas.tv em qualquer lugar do Brasil e do mundo, no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone. Então, se você estiver me vendo agora e quiser que alguém também assista ao Cabeça pra Cima, pegue o telefone, liga, convide os amigos, convide a família. Nós estamos em todos os lugares, de todas as maneiras, também pelo aplicativo Boas Novas. Só baixar lá nas lojas virtuais e você consegue assistir a Boas Novas, onde você estiver discutindo, mostrando, vendo os assuntos que você gosta, os temas que você sugere. É sempre bom estar com você, sempre bom fazer parte da sua casa, da sua família, sempre bom chegar até você, te mostrando aquilo que você pede pra gente mostrar, aquilo que você pede pra gente discutir. Então, muito bom estar aqui ao teu lado, apresentando Cabeça pra Cima. Celeste já já está de volta, amanhã ela já está de volta fazendo Cabeça. Enquanto isso, eu vou tocando o barco com você e a gente vai se divertindo e se informando junto. Cabeça pra Cima de hoje, pra quem assiste o Cabeça, vai continuar uma série que nós demos início há um tempinho atrás. Nós vamos falar da última letrinha do MOVA, plano de vida saudável, através do exercício físico, do exercício mental, através da fé, através da boa alimentação. É um negócio sensacional, quem acompanha o Cabeça sabe, se você está vendo hoje pela primeira vez, você vai gostar. A gente vai falar sobre a última letrinha, vamos falar sobre alimentação, que é uma questão importantíssima dentro do MOVA. Movimento, objetivo, verdade e alimentação. Você vai saber já já o que é isso, mas hoje a gente vai ficar especificamente um pouco mais na questão da alimentação, uma questão que envolve a todo mundo, que envolve a todos nós. Bons hábitos alimentares, vamos falar de dieta, se é bom, se é ruim, enfim, fique ligado no Cabeça pra Cima. A gente vai ao informativo e volta já pra bater um papo com dois caras sensacionais. Nosso organismo necessita dos benefícios de algumas vitaminas para o seu bom funcionamento. Essas vitaminas são adquiridas através dos alimentos, por isso existe a importância de uma alimentação adequada. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou em 2013 que apenas 22,7% da população brasileira consumiam a quantidade diária de frutas, legumes e verduras, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 porções ou 400 gramas. Segundo estudos, uma pessoa que se alimenta adequadamente possui mais disposição para realizar atividades diárias e uma melhor autoestima. Através desses benefícios, é possível evitar uma série de doenças, como a obesidade, o câncer, osteoporose, hipertensão, diabetes e diversos tipos de distúrbios hormonais. Legal, né? Então, o MOVA é um projeto, um plano, um negócio sensacional. A gente estava conversando mais cedo no camarim, uma ideia boa e uma aplicação melhor ainda. Então, para falar comigo sobre o MOVA e sobre alimentação, eu recebo hoje o pastor Silas de Freitas. Ele também é psicólogo clínico, autor do livro Corra para Viver. E é corredor de corridas de rua. Já correu as corridinhas de 5, de 10, de 12, 16, a meia maratona que são 21 quilômetros e a maratona 42 quilômetros. Ah, garoto! E aí, pastor? É um prazer, Paulo. É, tá tudo tranquilo. É um prazer estar aqui novamente, cabeça para cima. Falar dessa última letrinha. A alimentação. Parece que é a última, mas pode ser a primeira, né? É, pode ser. Né? Importância, né? Não é? Alimentação. A gente conversa já já. Quem está com o pastor Silas é o Rômulo Oshman, que é médico pós-graduado em nutriendocrinologia funcional, filho do pastor Silas, médico anestesista, fera, corredor também, né, Rômulo? É. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje, Paulo. E como você falou, é a última, mas na minha concepção, na parte médica, para mim é a base de tudo, a alimentação. É. A alimentação saudável é o caminho para a mente saudável, né? Você estava falando antes do programa começar, essa história de Salomão, né? Bota a faca no pescoço se você sentar à mesa com fome. O primeiro lugar é aqui, né? É para você ficar atencioso, ficar atento com essa questão da alimentação, né? É verdade. Pastor, eu estava te falando antes da gente começar, antes de vocês virem gravar, eu tenho mania de ler livros ao mesmo tempo, mais de um livro ao mesmo tempo. E eu estou lendo o teu livro, estou quase terminando o Corra para Viver. É muito legal, é muito bom. E ele é associado a outros dois livros que eu estou lendo, o Pastoreados por Paulo, do Israel Belo de Azevedo, que você falou que foi teu professor no seminário. Um cara sensacional, que eu também gosto muito. Tive o prazer de trabalhar com o professor e o pastor Israel. E estou lendo o Ser Homem, que é de um outro pastor também, chamado Fabrine Viguier, meu brother querido. Ele escreveu um manual prático para a masculinidade cristã. E a relação que eu faço do teu livro com esses outros dois livros é que é importante você ter... A Bíblia é um manual, manuais de bem viver, de bom viver, de viver espiritualmente, fisicamente saudável. O teu livro fala de uma coisa óbvia que ninguém viu antes de você ver, que era associar a palavra, a questão do objetivo de viver bem, de se movimentar e de se alimentar bem. Então hoje a gente chega no final da palavra, do Mova, para falar de alimentação. A gente falou, pode ser o primeiro, é o último na palavra, mas pode ser o primeiro. Por que a alimentação é tão importante nessa história? Eu penso que é melhor que o Rômulo responda a essa questão. Então vamos lá, Rômulo, por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar hoje que essas grandes epidemias de doenças que a gente vive atualmente tem uma base nutricional, uma base de carência nutricional. E a gente vê isso e os estudos vêm mostrando isso. Então quando a gente coloca a letra A no plano Mova, tentando trazer um pouco de alimentação, é baseado nessas pesquisas e no que a gente está vivendo hoje. A medicina evoluiu demais, temos tecnologias avançadas, mas por que nós não estamos mais saudáveis, tecnicamente falando ou estatisticamente falando? E eu penso, e justamente o que as pesquisas mostram, é que a base alimentar tem gerado todas essas doenças. Por isso, tamanha a importância da nutrição, principalmente pós o projeto Genoma, que mostra que a nossa nutrição pode influenciar em vários aspectos. A gente sabe das doenças, mas também nos nossos genes, provocando então doenças que antes a gente não associava a essa questão da alimentação. Então é uma questão muito vasta em termos de alimentação, onde eu vejo que é a base, base para uma vida saudável. A gente come mal porque se alimenta mal, se alimenta errado e porque a comida que a gente come também está estragada, né? Está contaminada de química, de produtos que não tinham nada a ver com a comida que a gente comia antes, né? Ou seja, errado dos dois lados, né? Dois lados, é. O N. Haines é uma pesquisa que é feita nos Estados Unidos de 5 em 5 anos. Então eles pegam alguns produtos e vêem a quantidade de nutrientes que tem nesse produto hoje e que tinha no passado. E eles mostram todos os anos que estatisticamente estamos ingerindo muito menos. Nós ingerimos o mesmo produto, o tomate antigamente não é mesmo o tomate de hoje. Então essa é uma das questões. E outros agrotóxicos e tudo que vem influenciando. Então temos que estar driblando todas essas questões e associado a uma orientação ideal de dieta. É, essa questão da alimentação também passa por... Você está falando aí, a gente come mais e come mal. Passa por uma questão de grana também, né? Você comer bem, por exemplo, comer o orgânico, o orgânico voltou a fazer parte de uma alimentação que virou moda. Então hoje tudo é orgânico. Mas comer o orgânico que antigamente era a nossa comida, né? Porque as galinhas eram criadas nos quintais, isso agora é caro. Você compra um frango orgânico no supermercado, é muito mais caro. Então o cara senta para comer, vai tomar um suco de laranja, o suco custa R$ 6,50. A lata de refrigerante custa R$ 3,00, R$ 2,00. O cara prefere tomar o refrigerante. O que você fez, Silas, com a tua alimentação para a gente contar para a galera? O que você comia e o que você passou a comer quando você resolveu mudar de vida? Bem, eu posso dizer que foi fundamental para que eu pudesse evoluir na corrida e também pudesse ter uma redução de peso, né? Que eu realmente mudasse meus hábitos alimentares. Quer dizer, eu não fiz uma dieta, eu mudei radicalmente. O que é importante. Mudei para sempre, né? Porque a gente já tem sete anos que eu fiz essa mudança e continuo mantendo. Então você quer saber mais ou menos com o que eu me alimento diariamente? É, porque tem muita gente assistindo a gente que está se alimentando do que dá vida aí, do que a vida oferece, os fast foods da vida e as comidas que estão oferecendo. Eu acho que é legal a gente se exemplificar. Pois é, eu tenho sido acompanhado pelo meu filho, que é médico, né? E que tem me acompanhado nessa parte de nutrição. A minha alimentação é mais ou menos essa durante a semana. Em algum momento eu posso sair desse esquema, mas é basicamente café da manhã, né? Eu geralmente como uma proteína, normalmente como ovos, né? No café da manhã, dois ovos, né? Como também carboidrato, aipim ou batata doce ou inhame. Tomo um café e como fruta. Sempre tem uma fruta, uma boa porção de fruta ou duas porções de fruta no café da manhã. Depois, umas três horas depois, eu já estou no consultório, geralmente eu como uma fruta. A minha esposa prepara um saquinho com algumas sementes, né? Castanhas. Castanhas, nozes. Nuts, né? Ela faz aquele pacotinho com três de cada uma e aí três horas depois eu como. O que é suficiente. Aí, na hora do almoço, geralmente eu faço um prato com a orientação dele, que 50% do prato é de folhas, né? E as outras 50% eu divido com uma proteína e, às vezes, um carboidrato. Eu posso usar arroz integral ou, novamente, aipim ou inhame ou batata doce. É mais ou menos isso. Três horas depois, eu repito aquela alimentação do intervalo, que é uma fruta. Ou, novamente, geralmente faço de manhã, só como uma coisa de tarde ou como outra. E, à noite, geralmente, eu tomo um caldo de legumes, que a minha esposa faz, com alguma proteína, com almôndegas ou com pedaços de frango. Então, é mais ou menos essa a minha alimentação de cada dia. No final de semana, você perde a linha ou você mantém? Não, no final de semana depende. Se eu estiver aqui no Rio, às vezes, eu posso comer uma massa no sábado à noite, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, geralmente, quando eu faço isso, no dia seguinte eu volto para o esquema. Entendeu? Eu não me permito repetir isso dias seguidos, entende? Então, é mais ou menos isso. Romulo, o pastor Silas falou de duas questões que são importantes para quem está vendo a gente. Uma é, ele come de três em três horas. As pessoas não entendem que, para emagrecer, você tem que comer mais vezes, mas menos quantidade. É isso? É, a questão não é só a quantidade. É a qualidade que eu acho que é o ponto-chave de tudo isso aí. Essa questão de comer de três em três horas vem sendo discutida muito dentro da medicina, tem seus benefícios e é importante. Então, não é se limitar ao tempo, mas principalmente a quantidade, quantidade, e hoje a gente sabe que estamos vivendo uma era onde nunca se comeu tanto em quantidade. Os pratos de mil anos atrás eram 70% menores do que as porções de hoje, para você ver. Então, aumentamos a quantidade, comemos mais do que precisamos. E não estamos comendo com qualidade, que são as questões dos nutrientes que são importantes para aqueles momentos. Então, realmente, não é questão de parar de comer para emagrecer. Muito pelo contrário, nós precisamos comer, né? A gente trata de algumas pessoas e tudo mais, e elas ficam assim, nossa, mas eu vou poder comer tanto assim? Exatamente. Tanto e de forma saudável, com qualidade e no intervalo de tempo ideal. De tempo menor. Isso é importantíssimo. E tem um dito popular que diz que você deve tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo. É isso também? É. Tem algumas anuâncias dentro desse ditado, e antigamente eu concordava muito mais. Algumas pesquisas têm mostrado algumas coisas diferentes, mas a minha visão ainda é essa. Por quê? Porque muitos de nós trabalhamos durante o dia, e talvez o café da manhã seja a refeição que a gente possa mais cuidar com carinho, né? Provavelmente nós vamos tomar em casa. Então, a gente pode associar nesse café muitos nutrientes que talvez a gente não possa ingerir durante o dia. Então, nessa visão, eu concordo que o café da manhã tem que ser de um rei. De um rei. Mandar para dentro a boa comida, já que a gente está em casa. Exato. Eu vou ao intervalo e volto já para a gente continuar esse papo, aprofundar a questão da alimentação. Se é bom fazer, porque muita gente faz dieta e depois volta a engordar, porque não muda o hábito. Exato. O Silas falou disso, é importante mudar o hábito alimentar. Ah, eu vou fazer uma dieta, vou ficar um mês comendo folha, mas eu não me habituei a comer folha e depois vou engordar tudo de novo. Então, a gente volta já para continuar o papo hoje sobre o MOVA, sobre a letrinha A, alimentação. A gente volta já, já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje comigo, prazer estar aqui com você. Celeste, amanhã está de volta. Quem está com saudade da Celeste, eu estou com saudade da Celeste. Então, amanhã ela está novamente aqui no Cabeça pra Cima e eu volto lá para o meu lugar. Adriana, hoje dirigindo Cabeça. Obrigado, Adri. Muito bom estar com você desse lado, hoje, no Cabeça. Falando sobre o MOVA, Movimento Objetivo, Verdade e Alimentação, com o Pastor Silas e com o Rômulo, criadores desse movimento sensacional. Bom, a gente foi para o bloco, a gente foi para o break do primeiro bloco falando dessa questão do café da manhã, da alimentação e tal. Eu te perguntei a questão da dieta. Fazer ou não fazer dieta, Rômulo? É, quando os pacientes chegam no consultório, eu não acredito nesse termo dieta especificamente. Dieta é um conjunto de características alimentares de uma certa população. Só que a gente trouxe essa perspectiva de dieta para uma situação restritiva e momentânea. Então, as pessoas passam por essas situações e depois voltam pelos seus hábitos normais. E a minha convicção é de que para você desenvolver realmente uma alimentação saudável, não adianta restringir por um tremo. Você precisa realmente mudar o seu entendimento. E não existe ferramenta melhor para que isso aconteça do que a informação. Porque a partir do momento que você entende o que é bom, o que não é, que horas, em quanto tempo, você desenvolve um hábito de vida saudável em relação à alimentação. Então, dieta, para mim, deve ser substituída por uma mudança de hábitos alimentares, que a gente trata também dentro do plano MOVA, em obstinação, a questão dos hábitos, de estarmos desenvolvendo isso. Comer saudável. Isso, exatamente. Pastor Silas, quando é que você teve o clique, o start, de entender que a alimentação saudável estava inserida no contexto bíblico? Quando é que você se ligou nisso? Quando é que isso veio antes do MOVA? Ou quando vocês pensaram no MOVA, você... Peraí, acho que... Quando é que pintou essa história? Bem, eu comecei realmente com a minha própria experiência de mudança de vida. Procurei, na época, um outro médico, que o Rômulo não estava ainda formado nessa área. E comecei esse plano de me alimentar. Perdi inicialmente 12 quilos, depois fui modelando mais o meu peso, enfim. Mas, depois que o Rômulo se formou e começou a trabalhar nessa área da nutrição, eu realmente comecei... Nós começamos a conversar um pouco mais sobre a base bíblica para isso, não é? Então, eu queria dizer para você que nos assiste agora, que existe uma base bíblica para uma alimentação saudável. Primeiro, porque a Bíblia fala que nós devemos nos guiar pela palavra para poder ter uma vida saudável. A Bíblia diz em Provérbios, Deus diz assim, meu filho, ouça as minhas palavras e guarde-as no fundo do seu coração, porque elas serão vida para quem as conhece e saúde para todo o seu ser. Então, eu acredito que a Bíblia nos dá informação sobre vida saudável. E quando eu vejo, por exemplo, no Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, quando Deus disse, naquele mundo, no mundo inicial, no mundo ideal, Deus disse que eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e lhes dou todas as árvores que produzem frutos com sementes, elas vos serão por alimento. E vos dou todos os vegetais por alimento, não é? Para você ter uma ideia, Paulo, existem cerca de 30 mil plantas comestíveis no mundo. Nós só utilizamos cerca de 200, que é menos do que 1%. Existe, por exemplo, uma planta comestível chamada orquídea de baunilha, que existe muito no México, e que serve para alimentação, inclusive produz baunilha. Então, a Bíblia nos mostra que existe uma alimentação saudável que Deus nos orientou a comer. A disposição, o cardápio imenso. A disposição, o cardápio imenso. Depois, no Gênesis 9, quando houve o dilúvio, a Bíblia diz que Deus, então, fala para o homem, tudo que se move e tem vida, vos será também por alimento. Assim como vos dei todos os vegetais, lhes dou agora todas estas coisas também para a vossa alimentação. Por quê? Porque com o dilúvio, houve uma destruição da vegetação. Então, agora, Deus autoriza, orienta para que comamos também a carne dos animais. Quer dizer, não foi à toa que ele mandou colocar bicho dentro da arca. É, mas aí tem mais uma coisa interessante, Paulo. Quando a Bíblia fala do novo céu e da nova terra, quando esse mundo decaído será restaurado e será colocado novamente diante da vontade de Deus, a Bíblia diz que duas coisas vão acontecer nesse mundo novo. Primeiro, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Segundo, os animais coexistirão pacificamente e os homens e os animais também conviverão pacificamente. Ou seja, ninguém vai comer carne mais do outro. Então, nesse mundo novo que será criado, nós voltaremos ao Éden e vamos nos alimentar de quê? Das árvores, das plantas, dos frutos, das sementes, não é? Exatamente isso. Então, a Bíblia traz essa alimentação, esse tipo de alimentação como base para uma vida saudável. Baseado nisso que você está falando, a gente recebeu um e-mail falando, ficou uma dúvida sobre a questão do açúcar, que você citou um provérbio, não é? Sim. Falando que lá na Bíblia está dizendo para a gente não comer muito açúcar, não comer muito doce. E o telespectador nos questionou falando sobre o mel, dizendo que na verdade não é açúcar nem doce, é mel. Bom, mas mel é doce e mel também tem açúcar. E o mel que a gente come hoje não é mel, né? A gente come um... Um produto industrializado a partir do mel. É, a partir do mel. Queria que você esclarecesse isso, Silas, essa questão do mel e do doce, do açúcar. Eu queria então falar para o nosso telespectador, o Alexandre. Obrigado pelo seu e-mail, Alexandre. Você realmente me ajudou também a pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu queria dizer para você que quando eu afirmei sobre a questão do açúcar, eu me baseei exatamente naquele texto de provérbios, que fala primeiro que o doce... Na verdade, na versão da NVI, a Bíblia fala de mel. Mas na versão de Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele fala de doce. E ele diz lá então que o doce excessivo provoca doença, no versículo 16. No versículo 27, do capítulo 25, ele diz então que nós devemos comer pouco doce. Que a pessoa inteligente comerá pouco doce. Então, a gente associa doce a açúcar, né, Alexandre? E a gente realmente, quando colocou isso, colocou nessa questão da pouca ingestão de açúcar como sendo uma coisa realmente benéfica, não comer muito açúcar. Com relação ao mel, eu acho que o doutor Romulo poderia falar um pouquinho mais sobre o mel, que é a palavra que aparece no versículo da NVI, na versão da NVI. É, independente de ser mel ou açúcar, eu acho que a Bíblia estava tentando mostrar aí alguma coisa pra gente. Ele não estava falando, não coma tanto, não se bebe de frutas, de maçã, não coma tanta maçã, não coma... Então, estava falando de mel ou açúcar, enfim, era um alerta. E é justamente o que estamos vivendo hoje. A epidemia de diabetes está crescendo, principalmente em crianças. Isso aí é assustador. Enfim, o mel, ele é um açúcar, né, ele é composto no seu peso em 80% de frutose, que é um açúcar da fruta. Enfim, e nós vemos que as pessoas, ultimamente, vêm associando o fato do mel ser uma questão um pouco mais natural e aí, por isso, ser benéfico. Nem tudo que é natural é benéfico. A gente estava falando, a picada de cobra, o veneno é natural, vem da natureza. Mas eu não quero pra mim. Ela é natural, mas não faz bem. Exatamente como o mel. Ele é natural, mas ele não traz tantos benefícios. Ele tem alguns nutrientes, vitaminas e minerais, mas o seu índice de açúcar é muito alto, levando a nossa insulina se elevar rapidamente e com o uso constante, isso pode desenvolver diabetes. Para um atleta magrinho, fininho, que tem uma demanda de 6, 7 horas como os atletas que eu cuido, talvez isso seja um estilo, uma coisa boa. Mas não creio que seja para a população em geral e, principalmente, que vem sofrendo com essas questões de diabetes. A gente, seguindo nessa linha, a gente não deve substituir açúcar por mel, por exemplo, e você aconselha algum tipo de açúcar. Tem o açúcar mascavo, tem o açúcar orgânico, tem açúcar cristal, né? Hoje tem um açúcar para dar e vender, principalmente vender. O meu pensamento é que nós devíamos não associar nenhum tipo de açúcar, que não deveríamos usar açúcar. Mas vivemos nessa sociedade. Você acha que isso de zerar o açúcar? Eu acho que zerar o açúcar não teria problema nenhum. Por quê? Você usa açúcar aonde, normalmente? Por exemplo, café? No suco, café. Você pode adaptar. Eu posso citar aqui um açúcar que é menos prejudicial, que é o adoçante estévia. Ele vem de uma planta. Para mim, é o único adoçante que tem alguma coisa comprovada que possa ser benéfico. Ela é da planta, só a planta, a estévia, o nome. E esse poderia ser usado. Todos os outros açúcares têm as questões do índice glicêmico e de aumentar a insulina. Então, se só no café, se você se adapta bem. Eu me adaptei e hoje eu sinto o gostinho do café como nunca senti na minha vida. Entendeu? Os entendadores de café sabem disso. Você usa açúcar no suco, o suco já tem frutose, precisa ser uma adaptação. A frutose já tem o açúcar, exatamente. Então, tem alguns pontos que eu vejo. Minha mulher briga muito comigo por causa disso, cara. Eu boto açúcar em vitamina, mas eu boto açúcar mascavo. Então, aí tem essa cadência, né? O estévia é o menos prejudicial. Depois o mascavo, talvez, viesse. Depois o açúcar cristal e orgânico. Depois o açúcar refinado. É o último. E na minha concepção... Esse deve ser banido. É, esse deveria ser banido e pior ainda do que ele. Eu vou falar uma coisa, são os adoçantes artificiais. Que hoje já está comprovadamente mostrando o aumento de índice de diabetes. Olha só, a pessoa deixa de comer açúcar para comer adoçante por conta da diabetes. E o adoçante está gerando mais diabetes do que nós esperávamos. E é engraçado porque o adoçante virou uma praga, né? É um negócio que todo mundo usa e todo mundo quer. Aí toma adoçante. Não, e não pinga gota. O cara aperta o adoçante, sai aquele jato de adoçante. Que loucura. E leite, Romulo, tem pergunta de telespectador aí, te botar nessa... É, nessa... Enrascada, né? Enrascada aí do leite. Leite é saudável, não é saudável? Tem gente que acha que adulto não precisa mais tomar leite, que leite é só quando é bebê, quando é neném. O que você acha? Eu gosto muito de responder sempre essas perguntas, quando a gente fala sobre muitos estudos, é faça um teste. Tire o leite da sua vida e veja se você não vai melhorar. Esse é um ponto. Mas na minha visão, se criou uma entidade em cima do leite muito maternal, né? As propagandas antigamente se relacionavam ao leite uma coisa boa, da mamãe, o leite quente à noite e tal. Isso criou uma perspectiva psicológica em todos nós de que o leite era bom. Isso pela indústria, com certeza, do leite. O leite tem algumas características. Tem cálcio, como foi falado, mas numa quantidade não tão grande. E principalmente o cálcio que a gente come do leite não quer dizer que você tomando, ele vai para onde as pessoas pensam que vão. Para o osso. Para ele ir para o osso, ele precisa de magnésio, de boro, de vitamina D, que não tem grandes quantidades no leite. Ou seja, está ingerindo cálcio, sim, mas não para que seja benéfico. Não para fazer efeito. Para fazer efeito bem para você. Além disso, tem algumas questões hormonais, enfim, relacionadas ao leite. Porque para a vaca produzir essa grande quantidade de leite que se vem produzindo, eles precisam lidar com alguns hormônios. Que os estudos já mostram que têm uma relação com o leite. E por último, eu sempre falo de uma experiência que eu tive com meu pai, que a gente foi numa fazenda. E nós colhemos leite direto da vaca e botamos o leite em cima da mesa para tomar. Duas horas depois, o leite estava estragado. O leite estraga rapidamente. O que te leva a pensar que um leite fica no supermercado por seis meses numa baia? Conservante. A resposta está aí. Tire as conclusões, né? Conservante. De que pode ser bom ou ruim. Nós vivemos agora uma experiência in loco também. Nós estivemos em Mauá. A gente vai sempre para Mauá. Nós temos uma amiga querida lá, minha amiga de infância. Então, a gente está sempre na casa dela, com a minha família. E a Karen, a minha esposa e a minha filha, a caçula, a Mayla, foram na casa do Bitinho, que é o caseiro. E a Cláudia, a esposa dele, estava fazendo um bolo com o leite tirado da vaca, instantes assim. Cara, os caras tomam leite da vaca desde sempre. E a Karen pegou o leite. Ai, que delícia, leite fresquinho e tal. Ainda botou ovo maltine no leite da vaca e deu para a Mayla. Cara, as duas passaram mal, Romulo. Sem dúvida. Mas mal, mal. A Mayla, eu fiquei preocupado, porque eu estava em Mauá e a casa lá é assim, é Mauá, mas é dentro do mato de Mauá. Então, é bem dentro mesmo. E ela vomitou, ela passou mal, ela teve diarreia. Não estava acostumada. Você vê que troço forte, né, cara? Em Natura, fez muito mal. É feito para o bezerro mesmo. É feito para o bezerro, né? O bezerro não passa mal. Ou seja, leite pode limar. E para a vaca ter o cálcio no leite, ela tem que tirar de algum lugar. Ninguém vai lá e dá cálcio para a vaca. Ela tira de onde? Das gramas, né? Das gramas, né? Das gramas que ela fome. Isso que eu ia te perguntar agora. Ou seja, onde está o cálcio? Não precisa tomar o leite. Come mais verduras. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, essa questão do cálcio. Como é que a gente substitui? Porque isso é uma outra doença moderna, né? Com certeza. Osteoporose, né? Como é que, principalmente as mulheres, devem fazer para substituir? Eu vejo que a base alimentar, ela consegue substituir bem isso. Fazer uma suplementação, se estiver bem orientado. Como eu falei, os verdes, tudo que tem verde, tudo que é verde, tem calço. Então, isso é bem importante. E é preciso se entender que existem várias coisas que geram osteoporose. A base, eu acho que é alimentar. Mas também tem a má nutrição, com algumas coisas que vêm atingido. Que é a desinformação, enfim, os refrigerantes, que hoje já se sabe que é um outro assunto bem polêmico. E se faz muito mal para os ossos. Então, tem esse conjunto de coisas. Falta de atividade física também. Falta de atividade, então, é uma das coisas principais. A gente vai falar disso no próximo bloco. Ontem, nós fizemos uma festinha para a Mayla na nossa igreja. E a Mayla veio falar comigo assim, pai, fez seis anos ontem. Eu não gosto mais de você. Por que, meu amor? O que eu fiz? Você não comprou Coca-Cola para a Duda e a Duda está triste. Minhas filhas nunca tomaram refrigerante. Eu tenho uma de 17 e uma fez seis anos. Nunca tomaram. Mas você vê a Duda, amiga dela, seis aninhos. Triste porque não tinha Coca-Cola. É uma loucura. E o refrigerante está lá corroendo osso, estômago, tudo, né? Isso é um veneno que deveria ser banido do planeta, né? Mas não vai. O que eu tenho é bem difícil. A constituição do refrigerante, três coisas. Água com gás, que tem um pH extremamente ácido, é ruim para a gente. Grande quantidade de açúcar associada a sal para ser palatável. E ontem eu estava vendo uma pesquisa interessantíssima, que só veio trazer mais respaldo para isso. O corante caramelo. Você entra no site da Coca-Cola e tem corante caramelo 4. Na Califórnia só pode 15 microgramas. Aqui no Brasil, os refrigerantes têm 253 microgramas. E já é comprovado que esse corante tem características para desenvolvimento de algumas patatologias, como o câncer. Você vê que o Brasil, às vezes... As crianças tomando. O Brasil, às vezes, eu acho que o Brasil gosta de se fazer um país objeto de críticas radicais e contundentes. É verdade. Eu acho que as agências reguladoras, elas não cumprem o papel que deveriam cumprir de regular. Aliás, hoje está aí bombando nas redes sociais, mas esse é outro assunto, mas é que tem a ver com isso. O agente lá da Anatel jantando no restaurante com representantes de uma empresa de TV, operadoras de TV a cabo. Ele que é ligado também, lobista de operadoras, telefonia celular, todo mundo jantando no mesmo restaurante, comemorando uma aprovação no Congresso de uma legislação que permite benefícios para essas empresas. Então, quando você tem uma autorização de se colocar 15 microgramas e nós colocamos 200 e tal, é piada de mau gosto, uma pena, mas faz parte, infelizmente, da nossa alimentação venenosa. Eu volto no próximo bloco para a gente falar de como associar alimentação, exercício físico, essas questões que têm tudo a ver com o ovo. A gente volta já. Voltamos com o Cabeça para Cima e eu não posso deixar de agradecer a você, semeador de Boas Novas, que acredita na gente, que contribui com a gente, que faz a Boas Novas estar no ar, com os programas que nós temos, com a qualidade que nós temos, modéstia à parte, com a qualidade que nós temos. É muito bom estar com você aí do nosso lado, colaborando, participando, interagindo. Muito bom saber que você está do outro lado, cuidando da gente. Eu me sinto seguro sabendo que você está aí. E hoje, falando sobre o Plano Mova, com o Pastor Silas, com o Dr. Romulo, eu te falei no break, Silas, que eu queria voltar com você para te falar de uma questão, que eu acho que duas questões fundamentais. O teu livro, ele foca muito na questão do desejo inicial de sair da inércia, de quebrar o mau hábito. O que que leva alguém a deixar de ser autômato, viver no automático? Você falou que a gente, 50% das nossas ações, elas são automáticas. Mas tem coisas que a gente pode mudar e deve mudar. Como é que isso aconteceu com você? Em que momento isso aconteceu a ponto de fazer você mudar radicalmente? Paulo, a gente aprende na psicologia que uma pessoa só muda em crise. E muitas vezes uma pessoa chega no consultório e ele diz que quer mudar, mas todas as ações dele mostram que ele não quer mudar. O que que a gente precisa fazer? Precisa provar para ele que ele não quer mudar. Tem que levar ele a ter uma angústia nessa dicotomia entre o que ele diz e o que ele faz para comprovar o que diz. Então a gente precisa angustiar uma pessoa, precisa colocar ele em crise para que ele mude. A minha crise, ela se deu quando eu realmente compreendi que estava chegando aos 60 anos, estava com 57, 58 anos e tem uma família de pessoas cardiopatas. Meu avô morreu com cardiopatia, minha avó paterno, eu tenho um tio que teve que fazer ponte safena. Meu pai é cardiopata, tem vários estentes e, enfim, ele hoje cuida da saúde com alimentação e atividade física, apesar de já ter 87 anos. Que legal. Então, essa foi a crise fundamental, foi o que me fez sair da inércia. Eu tinha vontade, eu sempre planejava que, ah, bom, ano que vem eu quero chegar a 80 quilos, eu pesava uns 86. Eu planejava, bom, eu quero que no ano que vem chegar pelo menos a 80, nunca conseguia, entende? Então, quando eu me deparei com essa crise, próximo dos 60 anos, então eu acho que ali foi o momento, foi o ponto de inflexão. Foi a tua angústia. Foi a minha angústia, foi o ponto de inflexão. Aí, eu realmente ali me dei conta de que eu tinha que fazer algum movimento. O Romulo me indicou o médico, que era amigo dele, que era nutrólogo, que é nutrólogo, né? E, então, eu procurei na ocasião e realmente me dediquei àquele projeto. Comecei no dia 17 de janeiro de 2008. No dia 31 de março, eu tinha perdido 12 quilos, né? Nesses dois meses e pouco, né? Então, mas aquilo foi uma mudança de vida, não foi uma dieta. Ele não me propôs uma dieta de 60 dias. Ele me propôs uma mudança de estilo de vida. Uma mudança mental. E eu só comecei a fazer isso porque me angustiei com aquela perspectiva sombria que eu tinha, não é? E a Bíblia diz, né? Que nós devemos não nos conformar com este mundo, não é? E aí é o mundo da alimentação que existe aí. Não devemos nos conformar a isso, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Foi o que o Romulo falou há pouco. A gente precisa de entendimento, de informação. Informação, conhecimento. Isso que esse programa aqui está fazendo, está dando conhecimento às pessoas. Ferramentas para que ela mude. Exatamente. Mas ela tem que querer mudar. Então, eu angustiei e procurei informação através de médicos e depois através de professores de educação física que foram me orientando. Até hoje eu tenho um personal que faz exercício comigo duas vezes a três vezes por semana. Qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer isso, pastor Silas? Olha, eu acredito que considerada a questão de que exista algum problema físico, deve-se saber que tipo de movimento a pessoa pode fazer. Mas eu acho que essa questão da idade para a alimentação, eu acho que tem mais a ver com o doutor Romulo. Mas é possível, é possível, Romulo, em qualquer idade. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Quando a gente trata dessa alimentação que a gente pensa que é saudável, principalmente baseada na Bíblia, entendeu? E eu acredito que a Bíblia vem baseando uma alimentação em coisas naturais. Baseando a alimentação em coisas naturais, não industrializadas, se pararmos de abrirmos e descascarmos mais, em vez de abrir e descascarmos mais, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que desde um bebezinho, minha filha com sete meses, se alimenta de vários vegetais, várias frutas, vários alimentos saudáveis, e meu avô de 87 anos a mesma coisa. Ou seja, esse tipo de alimentação, essa proposta é independente de qualquer variante, seja doenças, seja idade, seja algum problema de saúde. Então eu acredito que essa alimentação mais natural, mais saudável, não tem restrição nenhuma do ponto de vista médico. Uma dica para os papais e para as mamães, você acabou de dizer sua filhinha de sete meses se alimenta de vegetais, como é que você faz? Você bate, faz sopinha, como é que você faz? Exato, eu acredito que o exemplo é o melhor artifício para você dar para os seus filhos, né? Não adianta você tomar Coca-Cola e querer que ele coma verduras e legumes. Nós temos extraçado algumas estratégias, desde o novinho a gente já leva ela onde a gente faz compra, que é no hortifruti, onde tem fruto. Então a gente já leva, ela já fica ali olhando com sete meses, já quer pegar e tudo mais. Isso desperta na criança, é quando ela já começa a desenvolver os hábitos dela. E além disso a gente, a minha esposa, a Isabela, ela é extremamente dedicada nisso e ela então separa essas frutas, eu faço alguns cardápios e ela faz inicialmente com sete meses papinhas, com algumas associações. Então, e a gente estimula em casa, corta algumas tirinhas de cenoura, ela fica brincando e comendo ao invés de comer um Cheetos ou um biscoitinho, né? Então eu acho que isso é extremamente saudável e propício para que você desenvolva propício, desde o início. Você acha que a gente consegue só com orientação bíblica manter uma dieta saudável ou precisa de outras ferramentas que Deus capacita os homens, capacita os médicos? O que você acha? Com certeza, eu acho que Deus é misericordioso com todos nós e Ele tem capacidade de fazer o que for do desejo dEle. A questão é que a Bíblia traz algumas orientações que até para mim, médico, eu tenho que ficar pesquisando, buscando o que tem falado ali. Então eu acredito que existe uma associação perfeita. A Bíblia e o entendimento bíblico e um pouquinho de orientação de alguém que estuda um pouco mais sobre isso, que entende, que tem mais informação. Isso pode, então, traçar um plano perfeito e essa aí é a base do plano MOVA, Bíblia e um pouquinho de orientação da parte científica. Você falou, hoje de manhã eu estava te lendo e aí aquela parte que você fala que você estava, quando você foi correr a maratona, a maratona tem 42 quilômetros e pouquinho. São 42 mil metros. É um negócio, não é fácil não. Aí você falou, essa questão de manter... Eu corro também. Então, o teu livro, eu me identifico muito com o que você escreveu, porque as sensações que você descreve são as sensações da corrida, né? Você queria aumentar as suas distâncias, os teus limites, os teus tempos. E você disse que você estava correndo na maratona e um cara mais velho que você passou por você, né? Correu um pouco do teu lado e depois ele foi embora. E que você ficou querendo... Pô, vou deixar esse velho me passar, né? Vou querer correr atrás. Mais velho do que eu. E você ficou mais velho que você, né? E você ficou querendo ir atrás. Ou seja, você teve equilíbrio para entender que... E você fala também isso, isso é verdade. A corrida é individual, você corre contra você e por você e a favor de você e contra você. É uma questão de atitude mental. E você teve equilíbrio para entender que não era para sair correndo atrás dele, era para manter o teu ritmo. E lá na frente você encontra o coelho em Copacabana, só um pouquinho na tua frente. Equilíbrio. Você fala muito disso, os extremos são prejudiciais. É o equilíbrio que vai levar a gente a ser saudável, Silas? É, eu penso que o equilíbrio é a coisa fundamental. A Organização Mundial de Saúde define saúde como equilíbrio bio, psico e social. Eu poderia acrescentar também espiritual, né? Então, se a gente tem uma vida biologicamente equilibrada, né? Tem uma vida psicologicamente equilibrada, socialmente equilibrada, com bons relacionamentos, uma boa vivência social e espiritualmente equilibrada, a gente é saudável, né? Então, equilíbrio é muito importante. A Bíblia fala de equilíbrio em relação ao tipo de comida que a gente come, quando, por exemplo, fala sobre o doce. E a Bíblia também fala do equilíbrio quanto à quantidade, né? O Dr. Romulo disse aqui que hoje nós estamos comendo 70% a mais em quantidade do que se comia no tempo de Jesus. Que loucura. Quer dizer, então, um prato hoje tem 70% a mais de peso do que tinha naquela, quase o dobro. Mas por quê? Porque o homem hoje tem mais necessidade? Não. Porque o homem hoje tem mais informação e mais publicidade, né? E vive também comendo pelo prazer. Vive com mais ansiedade também. É, mais ansiedade também, tem isso. E a Bíblia diz o seguinte, quando você sentar à mesa, está lá em provérbios também, quando você senta à mesa para comer, para tomar uma refeição, ponha uma faca na sua garganta se você tiver com grande apetite. Então, o que seria essa faca na garganta? Seria um controle. Claro. Quer dizer, então, não coma exageradamente. Então, a Bíblia preconiza o equilíbrio, tanto na quantidade, como na qualidade dos alimentos. Então, equilíbrio é fundamental. É legal que tudo que a gente está falando aqui, você pode fazer. O Cabeça Pra Cima, com a série Mova, te trouxe um monte de informação, um monte de ferramentas para você captar, entender, aprender, mas o mais importante, aplicar na sua vida. O que a gente quer é que você seja saudável. Um homem saudável, uma mulher saudável, um jovem saudável, uma criança saudável. Então, você tem todas as possibilidades em www.boasnovas.tv. Você vai encontrar toda a série, todos os programas que nós fizemos sobre o Mova. Então, eu recomendo. É muito legal, vale a pena. Eu criei para mim uma mudança dois anos atrás também. Lá no passado, você fala, você jogava bola. Eu também gostava de jogar bola uma vez por semana, gostava de correr de vez em quando. Mas há dois anos atrás, eu vi uma foto minha tirada aqui, num dos corredores da Boas Novas. E eu estava com 92 quilos. Eu olhei a minha foto e falei assim, pô, isso é ridículo, pelo amor de Deus. Sabe? Não, eu não estou falando assim, é ridículo o descuidado com você. Eu me olhei e me senti mal de não me cuidar, né? E aí eu resolvi voltar a correr, a me alimentar bem. Fui procurar, isso é importante também, eu fui procurar um endocrinologista, fui procurar uma nutricionista, fui procurar pessoas que pudessem me ajudar. Baixei de 92 para 73 e agora eu estou com 79 quilos, querendo voltar meus 75 para poder me manter nisso. Mas eu de dois anos para cá passei a fazer minhas corridinhas de rua também, que é legal, né? Então você pode também, todo mundo pode, é só querer. A gente vai ao intervalo e volta já já. Voltamos para o último bloco do Cabeça Pra Cima de hoje, falando sobre o Plano Mova, letra A hoje de alimentação. Estou aqui com o Pastor Silas, Dr. Romulo. Muito bom, muito bom. Esse é um papo ótimo, eu acho que é um papo que orienta. Como é que faz para levar vocês nos lugares, nas igrejas, nas instituições, nas empresas, para quem quiser ter uma galera saudável? Empresas, colégios, igrejas. Colégios, todo mundo. É, nós aceitamos convite de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Ótimo. Então, entre em contato conosco através do e-mail meu, do e-mail do Dr. Romulo, que tem aparecido aí na tela, né? Então, nos convide, a gente vai olhar a agenda, né? E a gente vai com prazer levar o Mova, que é, num primeiro momento, algumas palestras esclarecedoras e depois, dependendo do interesse das pessoas, a gente organizar uma clínica de vida saudável. Aliás, eu posso fazer um convite agora? Deve, agora. Então, se você está nos assistindo e quer participar de uma clínica de vida saudável, eu quero convidar você a ir neste sábado, às 3 horas, 15 horas, na Igreja Batista. Primeira Igreja Batista, Copacabana, no bairro Peixoto. Você pode entrar em contato comigo no meu e-mail, que aparece aí na tela, e você pode se inscrever, mandando seu nome, sua idade, seu telefone de contato. E nós vamos esperar você no sábado, lá às 15 horas, na Primeira Igreja Batista de Copacabana, e eu te passo outras informações por e-mail. Maravilha. Eu recomendo. Rômulo, uma última perguntinha antes da gente acabar. Todo mundo quer viver muito, todo mundo quer viver bem. A alimentação está ligada diretamente a essa questão da longevidade? Não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. Os estudos mostram isso, principalmente depois do que eu falei na questão do projeto Genoma, onde nós conseguimos, depois de 15 anos, codificar isso. E percebemos que existe uma epigenética, e que é o que influencia a nossa longevidade. E a nutrição, ela é extremamente importante para atuar sobre essa genética e conseguir com que a gente consiga, e fazer com que a gente consiga viver mais tempo. Mas mais importante do que viver mais, é imprimir uma qualidade nessa quantidade de anos de vida que a gente tem. Então eu vejo que a nutrição, ela é fundamental, tanto para evitar que as doenças apareçam, e consequentemente, para que possa nos proporcionar uma vida mais longeva e saudável. E essa é a vontade de Deus. É isso aí. Que nós tenhamos uma vida longa, conheçamos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, é o que a Bíblia nos promete. Mas precisamos viver de forma saudável. E eu quero, antes de chamar a Amanda para cantar, dizer para você também, você viu os contatos do Rômulo e do Pastor Silas? Mas manda um e-mail, pede o livro dele para ler, porque ele faz uma relação tão bacana entre a maratona e a maratona da vida que a gente faz. Porque a vida da gente é uma maratona, tem tudo a ver com os obstáculos, com os sacrifícios, com os desejos, com as vontades. Então eu recomendo também o Corra para Viver. É só entrar lá e pedir que ele manda entregar para você. Muito obrigado, foi muito bom, adorei conversar com vocês. Cabeça para cima de hoje fica por aqui. Quem canta para a gente é a querida Amanda Rodrigues. Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor Eu confesso Depois de todas as promessas que me fez Eu ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei que não é filho do homem pra que minta Eu sei quem é que nunca se frustram Eu sei quem é que nunca se frustram Eu sei quem aqui precisa mudar Eu quero ser como um vaso refeito por ti Com água da vida